O sudeste ainda é falso, olha só, agora a gente vai conhecer a Thaís Lemes. A Thaís, gente, ela já teve várias profissões ao longo da vida. De atendente de restaurante a vendedora de casa de peças. Até o início da vida adulta, essa mineira de governador Valadares só cantava na igreja e não tinha planos de ser profissional. Até que surgiu, ou seguiu o conselho dos amigos, e há um ano ela largou tudo para se dedicar aos palcos e microfones. Hoje, ela sonha em agarrar a chance na hora da decisão para brilhar no Brasil inteirinho. Com a superbanda Faustão, a partir de agora, ela é de governador Valadares ou ela está aí na Flórida? Ela é de governador Valadares. Na ser governador Valadares, tem meu passaporte aí nos Estados Unidos. Atenção! Vem aí para cantar sucesso da Yasmin Santos, meu. Yasmin, pera. Saudade nível hard, Thaís Lemes. Se esse apê não fosse falta de dinheiro Um horário de pico, um ônibus lotado, trânsito parado Eu andava um jeito Mas esse é outro tipo de aperto Tá sofrendo vontade de dar Faltando coragem Não aguentei, apelei pra bebida Vou pedir arrego pra voltar Pra sua vida É que eu tô com saudade Saudade nível hard Pra aquelas que bate, 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 arde mais Que mexe ou late É que eu tô com saudade Saudade nível hard Pra aquelas que bate, bate, arde mais Que mexe ou late É que eu tô com saudade Ah, se esse apê não fosse falta de dinheiro Um horário de pico, um ônibus lotado, trânsito parado Eu andava um jeito Mas esse é outro tipo de aperto Tá sofrendo vontade de dar Faltando coragem Não aguentei, apelei pra bebida Eu vou pedir arrego pra voltar Pra sua vida É que eu tô com saudade Saudade nível hard Da aquelas que bate, bate, arde mais Que mexe ou late É que eu tô com saudade Saudade nível hard Da aquelas que bate, bate, arde mais Que mexe ou late É que eu tô com saudade Saudade nível hard Da aquelas que bate, bate, arde mais Que mexe ou late É que eu tô com saudade É que eu tô com saudade Thaís Lemes, governador Baladares Olha eu aqui Que prazer de ganho Tudo bem Thaís Muito obrigada Afinal, você não teve dúvida Desde pequena ele queria seguir na música mesmo Sempre, sempre quis música E governador era sempre O sertanejo é o forte É o sertanejo O forte é o sertanejo E a família influenciada? Pior que não, acredita? Não tem ninguém Meu pai tenta Só tenta E você canta o que? Barzinhos, essa coisa? Sim, barzinho, velório, festa particular O que chamar a gente tava ainda Na verdade é uma escola Lógico que tem que enfrentar os preconceitos Enfrentar um monte de fofoca Um monte de inveja Mas não tem outro jeito Pra pegar a casca E ficar cada vez mais calejado Tem que ser assim, né? Ou você vai, ou você vai Desse jeito que funciona Então, parabéns Com esse sorriso aí Gente, muito obrigado Volta aqui Daqui a pouco pro povo todo Muito obrigado, gente Aí, mineira